Nasceu o ator de julho, brilha mais que no primeiro... Cidade Lauro de Freitas, presidente Lucas Alexandre, vice-presidente Grayson Sena, regente Lucas Alexandre, baliza Letícia, balizador Mirago Gomes, coreógrafo Gilvan Araújo, números e componentes 75, histórico. Brilha em amanhã nos anos de 2015, 2016 e 2017 e vice-campeão em 2018 e 2019. Mensagem? A vida é um constante recomeço. Não se deva derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua criada, amanhã enfeitarão a sua chegada. E com vocês, renovação... E aí, o Jovem Antônio! Gente, por favor, abre esse coração. Eu não fui no rádio para você! Você está já na irmã, meu amor? Abre esse quadro, né, parada? Vamos lá. Vamos lá. A renovação vai na apreciação dos gerados. Vamos lá. 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 Abertura Abertura